e aí pessoal beleza bom espero que vocês estejam bem eu vou estar falando aqui hoje sobre a captura nova que apareceu essa nova captura aqui foi uma estratégia da bandai porque já está chegando aí o evento do power of darkness que é esse próprio banho aqui na educaturi só que a banda foi esperta ela lançou o pack do power of destruction já pra tipo dar um up nos pontos de captura do pai o drama porque no final desse evento você sempre vai vencer um inimigo chefe final eu não sei ainda que tem como voz final o pai o drama modo modo guerreiro não sei mas assim que você enfrenta esse chefe no final tanto faz ele modo guerreiro ou não vocês vão ganhar uma soma de pontos nessa soma de pontos esses cartões aqui eles vão ser muito 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 útil porque eles vão dar um super bosta e de vezes mais porque se você faz uma soma de mais ou menos 20 pontos esse cartão aquele duplica seus pontos ou seja vocês vão duplicar a chance de pegar mais pontos no final mas é aquela coisa você vai querer gastar é só sem digistone você vai garantir eu acho que no máximo a que é garantido não sei mas eu estava pensando eu poderia gastar mas eu não vou gastar porque eu não vou gastar porque como a gente não não está pagando no jogo ainda não é preciso pagar no jogo ainda não vê necessidade não é legal a gente pegar esses chips por enquanto por enquanto não precisa porque a gente pode fazer os pontos sofridos de uma boa de uma boa de um jeito de outro porque se comprar agora vai fazer falta embora que seja 10 pode fazer até falta porque porque a gente não ganha mais gemas fácil a gente só ganha 3 por dia como fazendo três eventos a gente faz três eventos ganha 3 por dia é o máximo entendeu quem já fez aquela missão do begins eo e que nem o equine nicho já era então não ganha mais o que acontece a dúvida é o seguinte você quer pagar sem digistone para conseguir um cartão extra para duplicar seus pontos é uma boa sim mas eu acho melhor eu ficar gastando normal minha paciência entendeu então aí vai de vocês vocês podem gastar essa é uma opção outra 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 boa para quem pode gastar é uma chance que aumenta sua velocidade de pontos ultra certo quem não pode gastar então fica mais difícil mas se puder tudo bem deixa eu explicar mais sobre essa link skill que apareceu aqui ó essa link skill eles colocaram para quebrar porque o evento do pai o evento do é do imperial dramon eles colocaram dois eventos já junto para tipo ganhar ganhar em maicon mas com isso né ganhar demais com certeza vão ganhar é porque o pessoal não quer ficar para trás que é pegar uma coisa rápida ao que fizeram aqui colocar o pai o dramon no modo ultimate com o captura dele de skill só que ali de skill link a pior a pior que tem essa link porque ele que tribo essa tribo de ter é ruim porque você tem que ter três de modo mesmo tempo no grupo isso é muito difícil se você for se você for jogar copy teria que ser um evento específico que o pessoal só usa aquele entendeu a isso aqui rapaz eu mesmo e quem paga mesmo assim eu acho que até ridículo quero pegar não vale muito a pena pra mim não eu estava esperando eu estava esperando uma coisa melhor não tá esperando esse tá bem ridículo eu esperaria coisa melhor ó pra vocês verem até a data aqui ó tá quase igual ó ó ó tá quase igual ó entendeu e o evento ainda não abriu a eles colocar essa propaganda aqui só para o pessoal gastar antes do evento tô fazendo esse vídeo aqui dentro de quatro horas da manhã madrugada ainda chegou meu sinal era uma hora da manhã e eu estou muito chateado sobre esse negócio de não poder fazer evento porque minha conexão tá caindo eu só peço desculpa mesmo a vocês aí mas vou ver que esse negócio vai dar certo é um conserto aí porque eu não quero tá perdendo todo todo dia minhas conexões não eu preciso fazer os eventos aí pra vocês então espero que vocês entendam aí espero que um dia normalize vamos esperar para que sim né sobre esse evento é só esses dois só esse de hoje é evento mesmo que eu queria falar para vocês isso aqui com certeza quem é free to play não deve comprar vocês como são free to play vocês têm muito tempo para jogar vocês farmam de boa gente agora se quiser dar um busto e extra vocês compram se quiser beleza você tem muita muita gemma né e ver que não vai não vai sentir falta depois vocês compram certo mas eu por enquanto eu vou ficar em dúvida em comprar porque eu eu vou ver o evento antes se o evento o evento foi aquilo que eu estou esperando que eu bata no bicho lá e ganhe muitos pontos dependendo do tanto de ponto que você ganhe e o e o prêmio no final possivelmente eu posso pensar em comprar isso aqui eu posso pensar mas como é uma coisa que é só um evento gente é isso que me deixa em dúvida como só é um evento um evento único e gastar 100 gemas as 100 gemas ela vai embora vai sentir falta e vai embora o evento vai junto também não é coisa fica pra sempre pra sempre a saúde irmã que você pode pegar mas com sua santa paciência isso é fácil entendeu então eu aconselho vocês se vocês tem como gastar gastem sim é obrigatório você gastar para conseguir rápido pontos pontos rápidos agora quem não gasta é muito difícil a gente gastar 100 gemas e no final ficar sentido falta certo essa é a dica que eu dou pra vocês o que pode pagar então comprem com certeza os que são free to play igual a gente eu não penso em gastar tão cedo não compre gente vai fazer falta depois entendeu espera um evento melhor eu achei que seria um evento diferenciado mas eles colocaram essa marca aí já pra ferrar o pessoal entendeu deveria ser outro mas ele foi esperto colocar logo a gente colocar logo o evento do próprio é imperador amor aí complicou complicou geral eu tava esperando um ali de esquio massa que eu ia arriscar com certeza tô precisando muito de um ali de esquio não tenho até hoje então é isso gente espero que vocês tenham gostado aí do do vídeo uma explicação básica sobre essas duas banho aí de captura o líquido 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 captura e a power of destruction heart of justice especial chips captura eu não achei nada de especial vou ver sobre isso aí a live gente vai ser no mesmo horário se possível eu posso fazer um horário diferente não sei o vídeo tá ficando um pouco mais intenso né grande eu irei parar por aqui espero que vocês entendam aí qualquer coisa e se vemos lá na live em breve gente obrigado a todo mundo é que comparece na minha live não se esqueça nesse vídeo gente se vocês estiverem curtindo os vídeos esses vídeos mesmo que eu faço deixe seus comentários se querem que eu traga mais vídeos explicando qualquer coisa tal e deixem sempre o like gente e tem e o like sua dúvida deixe tudo é inscrito nos comentários beleza responda todo mundo e é isso gente eu vou tentar assistir mais alguma coisa aqui e vou tentar dormir cara abração aí todo mundo e até a próxima gente fui e aí